Fala aí galera ligada no meu canal do YouTube, Sende Bem aqui outra vez e hoje eu trago um vídeo patrocinado pela Level Up que entrou em contato comigo pedindo que eu fizesse um vídeo apresentando aos meus inscritos o Perfect World que é um MMORPG que foi lançado há pelo menos 10 anos e que até hoje mantém atualizações inclusive eles até lançaram um servidor novo chamado Taurus esse jogo que é totalmente gratuito pra jogar e na descrição desse vídeo eu deixei um link pra download então vocês podem ir logo clicando aí quando eles me procuraram pra falar desse jogo aqui eu não sabia muito como é que eu ia abordar esse tipo de jogo até porque eu não estou acostumado a fazer vídeos a pedido de empresa mas no final das contas eu resolvi explicar como é que funciona a parte do universo já que ele é um MMORPG, o conteúdo absurdo e também não tem como eu falar de tudo num vídeo então eu vou falar somente de uma parte do universo do jogo e eu tomei por base um apanhado de informações na Gamepad oficial do PW como ele é chamado e encaixei no formato do Por Dentro da História outro detalhe do vídeo é que as cutscenes que eu usei pra montar esse vídeo aqui nem sempre representam aquilo que eu estou falando porque o jogo é muito focado no gameplay e a história não é contada através de cutscenes então dito isso, espero que vocês gostem do vídeo então bora lá pra mais um Por Dentro da História tudo tem origem com o vazio e dentro do vazio existiu um ovo cósmico carregado da energia Yin e Yang perfeitamente equilibrado e dentro desse ovo, Pangu, que é o primeiro ser despertou e emergiu ele notou o balanço presente em uma esfera de energia e essa esfera era o Yin e Yang e percebendo o balanço perfeito que havia dentro dessa esfera onde nem o Yin e nem o Yang dominavam ele começou a contemplar as possibilidades que esse vazio poderia proporcionar ele vislumbrava que poderia criar através desse vazio um mundo ideal mas pra isso ele precisava moldá-lo e quando ele resolve fazer isso o vazio que passou a ter consciência se recusa a atender aos desejos do seu criador e o confronta Pangu vence a luta e resolve separar o Yin e Yang destruindo assim o vazio porém, antes de ser destruído o vazio disse as seguintes palavras eu sou inevitável, Pangu onde você vê honra, haverá corrupção onde você vê compaixão, haverá crueldade onde você vê glória, haverá vergonha onde você vê beleza, você verá decadência você descobrirá em breve a virtude do vazio e tudo o que você criar retornará a mim Pangu separa as duas partes, Yin e Yang e se compromete a evitar que Yin e Yang se juntem novamente e voltem a completar o vazio assim, o Yang se torna a terra e o Yin se torna o céu e o Pangu se esforçou pra empurrar os dois pra deixar o mais afastado possível finalmente, depois de quase 18 mil anos Pangu estava satisfeito com seu trabalho e voltou sua atenção pro mundo o espaço entre o céu e a terra onde as energias da luz e o brilho escuro que vinham do Yang misturavam-se e começavam a se agitar tudo isso pra tentar criar o vazio novamente Pangu criou os pilares da existência dos seus ossos e sangue pra manter a terra e o céu separado Pangu convocou suas últimas energias e começou a meditar iniciando um longo processo pra curar suas feridas dessa luta e moldar o seu mundo perfeito ao aprofundar o seu estado meditativo sua visão consumiu seus pensamentos e Pangu começou a mudar e o mundo mudou junto com ele a sua respiração tornou-se os ventos a sua voz deu origem aos trovões suas palavras se tornaram os raios seu corpo se tornou as montanhas seu sangue formava rios seus músculos as terras férteis seus cabelos as florestas os seus ossos os minerais e por assim vai ele decompôs o seu corpo em cinco elementos fogo, metal, madeira, terra e água e com seu poder divino Pangu forjou esses elementos que serviriam de base pra um novo mundo os seus pensamentos se dividiram e deram origem a seres poderosos que viriam a ser chamados de deuses os senhores das fronteiras a deusa do sol a deusa da lua dentre outros foi então que Pangu fez a sua primeira tentativa de preencher esse mundo com vida e de sua sombra ele formou os primeiros seres conscientes essas criaturas sem nome eram incivilizadas e em pouco tempo começaram a corromper o mundo ao seu redor Pangu viu que o que ele havia criado se tornou um mundo imperfeito e agiu rapidamente pra corrigir esse erro ele construiu uma cidade flutuante conhecida como Lágrima do Paraíso e colocou dentro da cidade as poucas criaturas que ainda tinham e com o poder da água e do vento Pangu criou uma inundação maciça que varreu toda a terra e destruiu toda a vida o seu caminho o mundo agora limpo Pangu resolveu criar novamente esse mundo com novas raças e dessa vez o seu mundo perfeito estava pronto a qualidade principal que ele deu a essas três raças que ele criou inicialmente foi o livre-arbítrio ele jurou que nunca mais iria erradicar a uma espécie inteira então todos os conflitos que poderiam vir a surgir seriam resolvidos entre eles os humanos cultivaram a terra devastada de Pangu e os corpos dos primeiros humanos foram feitos da lama da terra suas mentes foram cortadas de pedras preciosas no mundo inferior para que eles pudessem resistir melhor ao efeito de distorção das emanações do Yang e as suas almas vieram da respiração de Pangu para que eles resistissem ao efeito do Yin esses humanos se multiplicaram rapidamente e o seu número cobriu as terras de Pangu e cidades e reinos começaram a surgir dezenas de milhares de anos os portais para o céu e o submundo foram selados deixando para trás um punhado de deuses e demônios poderosos para supervisionar o desenvolvimento da terra deuses, demônios e humanos viveram juntos em uma relativa harmonia por um tempo então uma noite um brilho ardente impregnou todas as terras de Pangu seguidas por uma escuridão entorpecente todos os deuses e demônios desapareceram da terra de Pangu e na sequência do seu desaparecimento foram descobertas três novas cidades que aparentemente estavam escondidas aos olhos dos homens durante vários anos uma delas era a cidade dos elfos alados que apareceu de repente no que veio ser conhecido como a cidade da pluma eles alegavam ser servos criados pelos deuses enviados para ajudar as terras humanas a se prepararem para a vinda do vazio e com isso eles abriram a sua cidade e começaram a se espalhar para o mundo a outra raça era a raça de selvagens e que também apareceu no que veio a ser conhecido como a cidade dos perdidos eles alegavam ser bestas elevadas à consciência pelos demônios para ajudar as terras humanas a se prepararem para a vinda do vazio mas os demônios que governavam sua cidade haviam morrido há algum tempo então eles abriram essa cidade e também começaram a se espalhar para o mundo com o passar do tempo novas raças foram surgindo como é o caso dos abissais que é uma raça que dominava o mar eles são divididos em grupos com habilidades mais agressivas e silenciosas são conhecidos como mercenários e um grupo de magos que são especializados tanto em combate e suporte a aliados tem duas subdivisões que tem os mercenários e tem os espiritualistas os guardiões são seres treinados para proteger o mundo que são especializados em combate corpo a corpo com danos elementais a seus inimigos são conhecidos como arcanos e místicos e os sombrios que é uma raça que protege um ser divino mas foram liberados do seu serviço após a morte do seu mestre eles são especializados em magias agressivas e velozes para combater os seus inimigos são duas classes também conhecidos como retalhador e tormentador então essa é uma pontinha do universo de PW caso vocês tenham interesse em saber mais basta explorar esse mundo eu tenho certeza que vocês tem muito conteúdo para se aprofundar caso resolvam jogar esse jogo aqui o jogo possui 6 raças e 12 classes que tem mais cada uma com um background que justifica sua aparência e habilidades essas informações ficam disponíveis logo que você inicia a criação do seu personagem Pangu, que é o deus que deu origem ao universo do jogo é baseado em uma lenda chinesa onde o próprio jogo se aproveita de parte dessas informações para criar a sua história e para encerrar eu vou explicar para vocês como vocês fazem para criar uma conta é tudo muito simples vocês vão acessar o link que está aí na descrição caso vocês não tenham conta na level up vocês criam nesse primeiro campo caso tenham basta clicar para entrar e após isso criem uma conta no jogo colocando usuário e senha e depois é só baixar e começar a jogar muito simples então é isso galera espero que vocês tenham gostado e eu convido vocês a conhecerem mais desse universo clicando no link aqui na descrição que vai direcionar vocês ao site de onde eu tirei essas informações e com relação ao jogo mais uma vez eu reforço aqui que é um jogo totalmente gratuito então a única coisa que vocês vão precisar é esperar terminar o download e criar a conta um grande abraço a todos vocês valeu e fui tudo por causa da magia Alexander foi sugado para o mundo primitivo ao menos graças ao ato final do imperador da luz as forças do bem tiveram a chance de contra-atacar e depois de muitos anos de luta o exército das trevas foi finalmente derrotado passou-se tanto tempo que em Pangu muitos já se esqueceram do sacrifício realizado pelo grandioso Alexander aos poucos o povo se esqueceu da glória da capital do império da luz e pensar que antes de toda essa tragédia acontecer Alexander havia adotado um jovem menino que seria criado ao lado da jovem Alteia chamado Goodhill Goodhill tinha crescido para se tornar o braço direito do imperador por isso havia sido enviado em uma missão secreta para investigar os rumores sobre uma sombria raça de replicadores uma missão da qual ele jamais voltou mas agora a cidade de Queda Nunca antiga capital do império da luz finalmente reapareceu e apesar da imperatriz da luz Alteia querer recuperar seu reino natal alguma coisa parece errada junto da cidade Goodhill também retornou antes leal e bondoso agora ele havia se rebaixado ao vantoche dos replicadores Goodhill Imortalidade O reaparecimento de Queda Nunca Replicadores Novos mistérios e ameaças pairam sobre o mundo perfeito De um lado o antigo guerreiro que nutriu por anos um grande ressentimento contra o imperador da luz e hoje parece estar do lado dos replicadores No outro, a atual imperatriz da luz que deseja mais do que tudo ver restaurada a glória da antiga Queda Nunca mas teme que a cidade ressurgida esteja corrompida pelo mal Seria essa a herança deixada pela espada de Alexander? Descubra ao realizar sua jornada ao oeste Descubra ao realizar sua jornada ao oeste